Opa, Ricardo Sander aqui e nesse vídeo aqui eu vou falar se você é velho demais para começar a aprender violino. Talvez sim ou talvez não. Bom, vamos lá. Antes de começar a falar sobre o tema do vídeo, vou pedir para você entra aí, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, deixa o seu like e comenta no vídeo. Se você gostou, um obrigado, se você não quiser comentar nada, perguntar nada, ou hashtag dicas para violinistas. Comenta no vídeo aí, você ajuda a gente a levar o canal, os vídeos para mais pessoas que querem saber mais sobre esse conteúdo aqui de violino, ok? Não se esquece também, segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander, no meu Instagram, lá a gente interage na semana falando sobre os vídeos, eu posto alguma coisa, eu faço alguma live, falo sobre as minhas aulas, vou interagir com vocês lá pelo meu Instagram no dia a dia, tá bom? Bom, Ricardo, será que eu sou velho demais? Eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos, eu tenho 55 anos, ou eu tenho 60 anos? Ricardo, eu tenho 60 anos e eu tenho muita vontade de aprender violino, mas eu acho que eu estou velho demais para isso, não vou conseguir aprender. Bom, então eu vou te, vou falar para você que você pode, você vai conseguir. Presta bem atenção em tudo que eu vou te falar. Primeira coisa, qual é o seu objetivo em aprender violino? Então pensa, para que você quer aprender? Ah, Ricardo, eu quero aprender para eu tocar em casa, eu quero aprender para eu tocar no almoço de domingo da família, eu quero aprender para tocar na minha igreja, eu quero aprender para tocar, sei lá onde, eu quero aprender porque eu quero dar aula, ah, eu quero aprender porque eu quero mudar de profissão. Então, tudo vai depender, a resposta, se você é velho demais ou não, você é que vai ter que dar, porque você tem que saber qual é o seu objetivo, tá bom? Então, o que que eu falo? Às vezes tem alunos que falam assim, ah, Ricardo, eu queria ser músico profissional. Então eu falo assim, ah, então peraí, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 22. Será que eu consigo? Claro que consegue, né? Quem sou eu para falar que não? Eu mesmo comecei a estudar violino, estudar na igreja eu comecei com 14, 15 anos mais ou menos, acho, 16 anos, 15, 16 anos, acho. E depois eu fui estudar com professores profissionais, fui entrar no conservatório Tatuí quando eu tinha 18 anos de idade. Então eu comecei a estudar nessa época, eu não tocava nada de nada de nada, tá? E eu vivo disso, é minha profissão, eu sou músico, sou violinista, sou professor de violino. A minha renda, a minha vida é sobre dar aula, sobre tocar o meu instrumento, né? Então às vezes tem gente que fala assim, ah, não, tem que estudar, começar a aprender com 10 anos de idade, com 8, com 7, senão não dá. Você tem 15, você já está velho demais, se eu tenho 18, não, não está, tá bom? Não está velho, depende tudo do seu objetivo. É claro que se você tem já uma idade acima de, sei lá, 16 anos, 18 anos talvez, fique mais difícil, as chances diminuam de você, se você falasse, ah, mas eu queria tocar na OZESP, né? Na Sinfônica do Estado de São Paulo, que hoje é a orquestra, talvez, eu acredito que seja a orquestra que paga melhor hoje no Brasil, é a OZESP. Eu quero tocar lá porque eu quero ganhar muito bem, eu gosto de tocar em orquestra. Aí você tem que analisar a sua idade para o seu objetivo, né? Quanto tempo você tem para alcançar esse objetivo? Com quem você vai estar concorrendo para alcançar o seu objetivo? Então, pensa nisso daí. Qual é a sua expectativa, né? Pensa nisso. Ah, não, eu para mim, então o que eu tenho muito visto, assim, são muitas pessoas que são adultos, eles querem só aprender a tocar, para tocar os hinos da igreja, para tocar algumas músicas, enfim, né? E aí o que que eu falo para os adultos, né? Acima de 30 anos, vamos dizer assim, 25 anos para cima, 20, sei lá. Eu falo, gente, vamos pensar uma coisa assim, qual que é a expectativa de vida hoje aqui no Brasil? A expectativa de vida no Brasil hoje, se eu não me engano, é 80 anos, é 70 e poucos anos, 80 anos, né? As pessoas estão vivendo cada vez mais. Então se você tem, vamos dizer, 50 anos, ou se você tem 60 anos, você tem ainda praticamente 20 anos para aprender a tocar violino. É muito ou é pouco? 20 anos. Depende do seu objetivo, né? Mas se você tem 60, talvez, eu acredito que o seu objetivo não seja mais ser um profissional, né? Com 60 anos, eu já espero que você tenha, esteja conseguindo se aposentar, se já não se aposentou, mas esteja próximo de se aposentar. Então começar uma carreira do zero também não vai ser tão interessante, com certeza, né? Então, assim, pensa nisso. E o grande erro de todo mundo é deixar para amanhã. Ah não, ano que vem eu vou fazer. Ah não, depois eu vou fazer. E nesses tempos agora eu li uma frase muito interessante num livro que eu li há um tempo atrás, né? Que é Segredos da Mente Milionária. E tem uma frase que fala assim, eu anotei aqui para não esquecer. Não importa onde você esteja agora. O essencial é que esteja disposto a aprender. Então, começa a querer aprender. Esteja disposto a aprender, a desenvolver habilidade, a aprender. E aí, se você tiver assim, com essa disposição de aprender, não tem limite para você, não tem idade, tá bom? Então, em 10, 15, 20 anos você vai conseguir aprender muita coisa. Então, pensa quais são os seus objetivos, as suas expectativas com o seu instrumento. E aí, veja se é uma boa você começar a estudar. E não deixa para amanhã. E não vai estudando, querendo estudar cinco horas por dia, que você não vai conseguir. Pense em fazer um pouquinho todos os dias. E você vai conseguir atingir os seus objetivos. Ok? Então, de novo, não importa onde você esteja agora. Se você não sabe tocar nada de violino, não importa. O importante é que você esteja disposto a aprender. Vai lá, manda bala. Vai atrás de um professor ou procura um curso online. Em breve, estamos abrindo aí. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas para ficar por dentro, segue no Instagram, arroba Ricardo Sander. Vou falar quando eu vou abrir a próxima turma do meu curso online. Tá bom? Tem 100 pessoas que se inscreveram na primeira turma, pessoas que sabiam já tocar e estão adorando, porque estão aprendendo a tocar de verdade agora, aprendendo a segurar no arco, aprendendo a como posicionar a mão esquerda, enfim. Então, ou, ah não, eu não quero aprender online, eu tenho um professor aqui na cidade. Vai lá atrás do seu professor. Corre atrás e vai aprender violino que você não está velho, com certeza, para aprender o seu instrumento. Ou seja, o seu instrumento aí que você quer. Tá bom? Não se esquece, segue no Instagram, dá uma força no canal do Guilherme Sander, que é o meu filho. Ele posta vídeos lá também. Guilherme Sander. Tem todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Um abraço e até mais. Je analisbe e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Lisi Tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto